Outra região, por isso que a minha região de orbicular dos olhos é um dedinho, e aí eu quero acumular energia nessa região, eu não posso ficar disparando, disparando isso tudo aí, eu tenho uma quantidade de disparo para tratar, então se eu for pegar isso aqui e vou ficar disparando aí, o meu resultado de orbicular, de olhos, meu inferior vai ser quase zero. Por isso que eu tenho que ter um tamanho X para um acúmulo Y, porque eu preciso pegar esse tecido aí que está nessa região do inferior do orbicular dos olhos, tá? Por isso que eu desenho. Agora eu tenho um malar, aí o meu malar está aqui, ó, está vendo? Isso aqui todo é meu malar. E quando é que eu vou fazer um malar? Por exemplo, eu faço a bochecha, vocês vão ver que eu vou desenhar bonitinho, aí eu tenho aqui, ó, no malar ele vai pegar basicamente isso aqui, ó, aqui é meu malar. Aqui onde eu não posso aplicar, ponteira de 4,5 nem ponteira de 3, na espessura dela não, na sua é possível que, a sua pode ser que eu consiga um pouquinho de 3, a dela não há necessidade. Então, por exemplo, eu quero diminuir o peso dessa gordurinha aqui, pode ser que eu aplique a 3 aqui em cima, ó, bem, 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 a energia é bem baixinha, tá? Por quê? Porque eu quero a de profundidade maior e não gastar tanto de espada para de 2, no seu caso não há necessidade, no seu caso só vai de 2, na região de malar, tá? Porque ela não tem flacidez. Porque ela não tem espessura térmica de gordura, se não tem. Ah, ela não tem gordura, tá? Não, ok.